O nosso objetivo é vencer. Vamos para um jogo de futebol, vamos encará-lo como o jogo estivesse 0-0 e tentar vencê-lo. É o nosso objetivo. Percebemos que temos uma missão difícil pela frente, muito difícil, um adversário individual e coletivamente muito forte, de grandíssima qualidade, em que nós temos que estar no nosso melhor, temos que estar individual e coletivamente no nosso melhor. Sabemos que vamos ter aqui a deputada do Sporting com o Braga, a certeza absoluta que se vão fazer ouvir, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, e isso vai ser muito importante para nós fazermos mais uma noite à Braga, que é o nosso objetivo. Sim, o ideal seria começar como começámos o jogo lá em nossa casa, que era com um golo. É nisso que estamos apostados, é em tentar começar bem o jogo, tentámos vir a este jogo para ganhar o jogo. É com esse pensamento que entramos em todos os jogos e este é mais um. Acho que um jogador do Sporting Clube de Braga tem que, todos os jogos, tem que entrar a 100. Agora, isso que dizes, claro que não é preciso puxar pela aquela concentração máxima, porque ela já está inerente, porque se não estás motivado num jogo destes, nunca há de estar. Por isso estamos bastante motivados, queremos muito mostrar o valor deste plantel. Para além de ser um adversário de qualidade, é um adversário que tem muita qualidade ofensiva, uma equipa ofensiva, nós temos de ter consciência e temos consciência disso. Creio que nos preparámos, num curto espaço de tempo, nos preparámos bem para o jogo, e agora vamos deixar a bola rolar e amanhã atirar-nos ao jogo com tudo, para chegarmos ao final e sermos felizes, e fazermos, como disse há pouco, mais uma noite à Braga. Obrigado.